Música Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência Égua Foi delay? Agora rapaz, olha só meu povo Quero mandar um abraço pro Samuel Souza que é meu amigo que tá me assistindo Mandar um abraço pra Nelma também do Petrópolis O povo do Petrópolis assiste direto pro programa na mira Agora, ah é, o povo do Facebook também tá né Me assistindo, a Nelma mandou pelo Facebook minha diretora Olha só meu povo Na última sexta-feira a polícia apreendeu 54 quilos de drogas no porto de Manacapuru E Vanderlei Modesto trouxe os detalhes na tela do na mira Muito bem meu estratofênico Luiz, gigante da comunicação E a você amigo telespectador que está assistindo o programa na mira Nós estamos aqui na delegacia geral de polícia do estado do Amazonas Que fica em frente ao Sambódromo, no bairro de Dom Pedro Os delegados Paulo Mavanier e Jorge Gomes estão apresentando à imprensa 54 quilos de drogas Essas drogas, elas estavam vindo dos municípios de Codajás e Fonte Boa Foi uma ação conjunta do DENARC Departamento de Polícia Metropolitana, Receita Federal e também Delegacia Fluvial Quem estava trabalhando pela Receita Federal Eram os dois cães, o Zeus e o Odin Que foi quem farejou a droga e encontrou essa droga nos barcos, nas embarcações Como os animais não falam, a gente vai com certeza falar com o delegado Paulo Mavanier Que não cochila porque não dorme com o delegado Jorge Gomes Que é do Departamento de Policiamento Metropolitano Fizemos a abordagem de uma embarcação oriunda do município de Codajás Encontramos aí 38 quilos de pasta base Depois, no segundo momento, encontrei outra embarcação vinda já da cidade de Quari Ali na área de Quari e Tefé, encontramos mais 12 quilos de maconha do tipo skank No dia seguinte, conseguimos aprender em outra embarcação oriunda do município de Tefé Também mais 2 quilos de skank Aí essa droga, ela ultrapassa os 50 quilos de droga Apreendidas é uma ação em parceria com o Departamento de Polícia Metropolitano A Operação Cruzado do Sul Que nós estamos fortalecendo e evitando que essa droga chegasse aqui na zona sul de Manaus Então essa operação tem a coordenação do Delegado-Geral de Polícia Sobe também com a coordenação do Secretário de Segurança No qual as unidades policiais da zona sul mais a seccional sul Além das delegacias especializadas, homicídios, DFV, DRFV O Departamento de Narcóticos Todas essas equipes juntas estão trabalhando de forma coordenada Buscando soluções para o enfrentamento do crime E conseguimos com sucesso já nessa sexta-feira Essa apreensão que tem aí aproximadamente 50 quilos de entorpecentes Conseguimos nesses dois meses dessa operação Já fazer a prisão de aproximadamente quase 80 pessoas Então isso mostra que o trabalho integrado da Polícia Civil e da Polícia Militar É um trabalho que traz o resultado satisfatório que a população quer ver Com imagens de Shell agradecendo aqui ao Zéu, tudo bem, Zéu? Vandelei Modesto O Homem do Sapato Azul No programa Namira Vandelei Modesto Um grande abraço para o Dr. Paulo Maviniê Vandelei Modesto Paulo Maviniê Não é Maviniê É Maviniê e o Dr. Jorge também São parceiros aqui do programa E olha só, quero agradecer a sua audiência Terminou Finalizou o primeiro desta semana, desta segunda-feira Quero mandar um grande abraço Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste Para todo mundo que assistiu você no Facebook É muito importante a sua audiência Fique tranquilo, não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mesa